Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Galera, a gente foi conferir o game Fox & Forests, então aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! Bom, esse game foi desenvolvido pela Bonus Level e tá saindo pra Play 4, Xbox One, PC e Switch, né? E esse é daqueles games de plataforma que eu sou apaixonada, né? Aquele estilo 16-bits, muito anos 90. É, esse game é inspirado em jogos que nem Zelda, Castlevania, Wonder Boy e aqui a gente controla uma raposa, né? Que é o Rick. Aliás, uma raposa muito simpática. Bom, vamos conferir o gameplay do jogo e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pra esse game. Vamos lá! É isso aí, dia de Fox & Forests! Isso aí, galera! Tô bem animado com esse jogo, viu? Esse game aí que tem uma pegada retrô pra quem curte aqueles jogos de plataforma 16-bits. Confesso que esse é um estilo de jogo que eu amo! Ó a arma aí do Rick. É uma besta. É, a galera chama de besta, né? Mas é besta. O bravo, nobre e altruísta herói que salvará todos nós. Uma raposa chamada Rick! Vê se não parece aquela árvore do Zelda. Alguma força misteriosa se apoderou da floresta. Então, por favor, aceite esta besta mágica que deixará você comandar as estações. Ó, maluco! Raposástico! Raposástico! Ó que musiquinha estilo retrô, hein? Vamos lá, galera! Ó, o ataque de giro. Ah, custa 300 de ouro. Eu acho que vai ter que ficar pra depois. Ó aí, nosso mapinha estilo retrô mesmo. Aqui estão os controles básicos. Você pode caminhar, se agachar, pular, dar pulo duplo, atirar, fazer ataques corpo a corpo e voar. Aham, tô brincando. É claro que você não pode voar. Só eu posso voar, eu sou a raposa bobinha. Vamos lá! Mata todo mundo! Ó, tamo ganhando coisa aí, ó. Já temos 12 de ouro. Não, só dá pra dar tiro quando tá em pé. Pulando não dá pra dar. Aí vai ter que ser no ataque corpo a corpo. Tem uma lâmina essa besta. Então é só pra sal ou tem que ficar pegando essa moedinha? Só se quiser acumular dinheiro e ficar milionário. Vamos trocar de estação, galera! Ih! Ó, congelou o rio. Foi, troca de volta. Espera tá de volta. Tá. Aí, pra gente não gastar a mana, né? Tentar um pulo duplo? Bichinho fala aí. Ah, já era. É nóis! Pegamos semente. Ah, eu adoro jogos de fase. Vá. Isso aí. Boa, mata os bichinhos aí. Na verdade, nem precisava mais, porque não sei se precisa pegar esses trequinhos aí, né? É, galera. É isso aí. Tem umas partes da fase que a gente só acessa depois de conseguir certos itens, né? Ó. Boa! Vamos lá. Eita! Ai, 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 ai. O que é isso? Sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora. Congela aí. Ah! Já era. Passa, vai embora, vai embora. Vou dar de volta. Isso aí. Olha aí. Olha aí. Pegou a segunda semente. Boa. Isso aí. Matar os bichinhos. É isso aí. Olha isso aí. Eu adoro jogos antigos. Meus checkpoints úteis são como um elo para o passado, mas olha o trocadilho. Link to the Past. É o jogo do Zelda. Você gostaria de ativar esse checkpoint por 10 de ouro? É nóis, né? A gente tem, né? Boa! Temos checkpoint agora. Tá, e aí? Eu tento ali congelar para tentar ver se é uma passagem embaixo. Tenta. Vamos ver se tem alguma manha aqui. Ah! Olha aí. Ah, olha aí. Olha aí. Se abaixa, se abaixa. Aqui, a galera que jogava jogo retrô sabe que tem esses lugares escondidos. Sério, eu sempre amei esse tipo de jogo. Boa, hein? Boa. Sai, seu bicho. É um desgraçado. Aí. Saquei. Meu Deus, esse tronco. Maldito. O que é isso agora? Olha isso. Se liga aí que vai pular de novo, hein? Oi. Foi meio cedo demais. E se eu congelar na hora que ela quiser voltar? Ah! Te peguei, desgraçada. Já era, voltou. Isso aí. Ah, quer me assustar, né? Claro que eles voltem. É esse rookzinho aí. Agora tá bonito. Olha a árvore lá no fundo. Esse cenário todo tá bonito. Pera aí. Já ficou nervoso só de enxergar a abelha. Olha ali o checkpoint. Ah, esse aqui é o bonzinho. Esse continua 10 moedas. Ah, o malandrinho quer 20. Bom, vou pagar ou não? Mercenário, hein? Não sendo microtransação, tá bom, né? Olha ali embaixo. E aí, escondido? Boa, hein? Andou bem. Legal. Olha, que que é esse negócio frenético? Ah, tinha que congelar. Ah! Olha lá em cima. Tem a coisa... Não tem, ainda não tem. Tem que conseguir uma flecha especial. Ah, tem que sair fora com essa língua amarela aí. Ali não dá pra alcançar, né? Olha aí. Nosso checkpoint ali. O que que esse mercenário vai cobrar agora? 30! 30! Vai ter que ser, né? Olha! Nem vi que ele era uma planta. Olha! Dois baús! A entrada é lá pela esquerda. Vamos ver como. E aí? Será que dá pra cair? Yes. Olha aí o guardião. Olha isso! Fantasminha! Gostei que as fases são longas, né? Olha! A rosquinha a gente não tinha encontrado. Aí. Pois, aí, aí. Ali tem que ter uma passagem. Aqui. E aí, agora? E aí que eu tenho medo de ficar caindo sem... Deixa eu só conferir aqui, ó. Legal, hein? Baú secreto. Vamos ver, vamos ver. O que que vai rolar aqui pra frente? Fim da fase. Legal, hein? Essa música é tensa, hein? Ai! Olha! Meu Deus, que assustador isso aí. Ele tava escondido. E esse passarinho aí? Tem coisa. Nossa, ele vira um bicho sinistro. Ah, virou agora o outono. Tá, eu subo por aqui. Pelas folhas. Olha, não é tão fácil. Não é tão fácil assim, não! A gente tem que conseguir aumentar essa tua barra de mana lá em cima, hein? Olha a placa da morte, hein? Nossa! Nossa, isso aí lembra muito o jogo antigo, né? Lembra um Zelda, aquele inimigo com a coisa na cabeça. Ali, coração. Calma, a gente tem que ser bicho roendo e ir pra lá. Esses baús são só um monte de moedinhas, né? Mas nada de muito... Mas aí lá no início da fase a gente consegue upar nosso personagem. Ai, que sacaninha. É um escondido na moita, o outro escondido no tronco. O outro fica escondido no ninho. E é muita coisa pra se preocupar ao meu tempo. É estação, é bicho na moita. É folha caindo. Eita! Olha! Bom, então vamos pras notas do jogo. Sobre a jogabilidade. Ai, eu curti bastante. Achei muito fácil de jogar. Achei bem macia a movimentação. Então, assim, as fases são muito legais. Porque tu joga com uma estação, né, do ano. E tu pode alterar essa estação ao longo dessa fase. É, a gente usa mano, poder mágico, pra fazer essa alteração das estações. Eu achei uma boa sacada dos desenvolvedores, né? Muito! Acaba tornando bem frenético, assim, o jogo. Porque em um momento tu tá mudando a estação e daqui a pouco tem folhas caindo. Ou neve, ou água. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na fase. É, o legal é que a gente tem que coletar sementes nas fases, né? E pra passar dos mundos, a gente vai precisar de um determinado número de sementes. Então em alguns momentos a gente vai ter que rejogar as fases. E pra isso a gente vai upar nosso jogador, né? A gente vai fazer upgrades que vão nos possibilitar novas mecânicas e novos itens. E com isso a gente vai acessar lugares da fase que a gente não acessava antes. Então aí sim a gente vai poder coletar mais sementes. É, o único problema é que ter que rejogar essas fases muitas vezes acaba se tornando repetitivo e cansativo. É, a jogabilidade tá bem boa, né? Só por conta desse aspecto é que a gente vai dar uma nota 4 pra jogabilidade. É, e aqui de enredo é o seguinte, né? Ele é como os jogos antigos. Tu vai vendo a história sendo contada por diálogos em caixa de texto, né? Então ali ele conta que o Rick tem que ajudar a salvar a floresta dos inimigos. É, o enredo aqui não é o que conduz a história, né? Mas a jogabilidade, que é um game de plataforma bem estilo retro anos 90, né? Então é uma história simples, né? Eu acho que se a gente for dar uma nota pro enredo, eu acho que uma nota 3 tá ok. Os gráficos tão bem bonitinhos, né? Então esse estilo retro 16-bits é uma pegada que eu curto demais. É um estilo muito Mega Drive e Super Nintendo. Pra quem viveu aquela época dos jogos 16-bits, vai no meio da nossa nostalgia assim, né? Então tá muito bem feito. E a nossa nota pra gráficos? Bom, pra quem curte esse estilo de jogo, não tem como não curtir os gráficos aqui. Então vamos dar uma nota 4 pra gráficos. É, o som ele tem a mesma pegada, né? As músicas são bem nostálgicas, tem esse mesmo estilo retrô, né? Os sons da fase também animam muito, então ficou bem bacana o som. É, a nossa nota pra som. 3. Bom, sobre a diversão, o que a gente tem pra falar sobre a diversão desse jogo? Que é muito viciante. Jogo de plataforma com referência dos anos 90, eu já tô assim ó, viciadinha jogando. Então assim ó, muito legal. É, esse game ele foi lançado pra PC, PS4, Xbox One e Switch. A gente testou aqui na versão do Switch, né? Que tem a vantagem da portabilidade do console, né? Então a gente tem vontade às vezes de estar ali no sofá jogando esse game. Como é um game de plataforma, a gente pode jogar ali no carro, que é rapidinho. Antes de dormir a gente pode jogar mais um pouco também, né? Em qualquer fila de espera, em qualquer lugar. Bom, então por conta disso também, a nossa nota pra diversão então é 5. E infelizmente esse jogo não foi localizado, né? Então não temos nem dublagem nem tradução em português. É, então a gente não vai dar nota pra esse quesito. A nossa nota final pro game Fox & Forces é 4. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like. Te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!